E vamos encarar todos os jogos como a Libertadores. A Libertadores... Raizinha, um grande poeta. É ruim demais, essa lenda. Toninha, abraçar o Tore. Muito bem, Rui. Muito bem. Muito bem, Rui. Muito bem, Rui. O Fortaleza vive um frisson, vive aquela expectativa de saber e eu já chego para te contar. O Fortaleza Esporte Clube acaba de anunciar a renovação de contrato com o treinador Juan Pablo Voivoda. Isso mesmo, torcedor tricolor, o Fortaleza Esporte Clube comunica a renovação de contrato com o técnico Juan Pablo Voivoda até o final de 2024. Desde que chegou ao PC, em maio de 2021, Juan Pablo Voivoda soma três títulos, além de campanhas inéditas, como o Fortaleza no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Comebol Libertadores. A inovação nessa renovação, torcedor tricolor, é que é por dois anos, como o Solto Leão já tinha antecipado. Tem contrato com o Fortaleza, agora vigente até dezembro de 2024. O contrato dele ainda está vigente até o final do ano, a partir do dia 31 de dezembro ele se renova e vai até 2024. Isso mostra que o Fortaleza tem um projeto e esse projeto é junto com o treinador Juan Pablo Voivoda. Mostra que o Fortaleza Esporte Clube entende que o futebol se faz com sequência, se faz com continuidade e se faz com a consolidação de métodos de trabalho. Foram estas as palavras do presidente Marcelo Paz ao falar da renovação contratual de Juan Pablo Voivoda. Juan Pablo Voivoda concluiu o último Brasileirão como o segundo treinador mais longevo do certame. Até aqui, concluiu, porque hoje ele já é o mais longevo, porque o Red Bull Bragantino demitiu o seu treinador que estava em primeiro lugar. Até aqui, são 121 jogos à frente do Tricolor de Aço. Seu novo acordo, agora de dois anos, garante um projeto ainda mais extenso, tanto para o Fortaleza quanto para o treinador Juan Pablo Voivoda. A comissão técnica de Voivoda é formada pelos auxiliares Gaston Guiando e Nauel Martínez, o preparador físico Luiz Aspiazu, o preparador de goleiro Santiago Pitilini e o psicólogo Cristian Rodrigues. Todos eles que fazem parte da comissão técnica de Juan Pablo Voivoda são argentinos. E nós sabemos que serão anos difíceis, desafiadores, disse o presidente Marcelo Paz. Até porque os dois últimos anos foram muito bons. Então, a régua sobe. A expectativa sempre fica maior. Mas ele sabe também que no momento de dificuldade, o Fortaleza vai estar junto, disse Marcelo Paz. Então, acho que isso foi o preponderante, falou Marcelo, Juan Pablo Voivoda, que já tinha rechaçado convites de outras equipes do futebol brasileiro, como Vasco, Clube Atlético Mineiro, dentre outras equipes do futebol brasileiro. Seja bem-vindo de volta, Juan. Seja bem-vindo de volta, Voivoda. Parabéns ao torcedor do Fortaleza. Deixa eu passar no chat. Minha amiga Anaceli está por aqui. Bom dia, graças a Deus. Ela agradece a Deus a renovação de Voivoda. E diz que teremos mais títulos. Se Deus quiser, sim. Tudo passa pela competência dessa diretoria do Fortaleza Esporte Clube. O treinador da equipe nos últimos dois anos, Voivoda, comissão e jogadores, somam feitos inéditos na história do tricolor de aço e nas competições que foram disputadas. Em 2021, em sua primeira temporada como treinador de uma equipe brasileira, Voivoda levou o Leão do PC ao quarto lugar na Série A, conquistando uma vaga direta para a Copa Libertadores da América e o terceiro lugar na Copa do Brasil. Soma também as taças de bicampeão cearense Invicto e de campeão da Copa do Nordeste, também Invicto. Na atual temporada, que terminou no último dia 13 de novembro, alcançou uma marca histórica, além de vencer o Santos fora de casa, algo jamais realizado. Voivoda, seus jogadores e comissão garantiram vaga na Libertadores pelo segundo ano consecutivo, ao terminar em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, feito inédito de um clube nordestino. Olha só os tabus quebrados em 2022. Entre feitos realizados e tabus quebrados, poucos roteiros foram tão fantásticos quanto o do Fortaleza no Brasileirão 2022. Uma história escrita por todos os que fazem o clube. Provamos mais uma vez que somos feitos de raça, luta e dedicação. Foi a postagem do Fortaleza Esporte Clube. É, sobretudo, torcedor tricolor. Acrescente que o clube vem tendo a nível estrutural, a nível esportivo, a nível de competições, a nível de torcida. Então, foram fatores que fizeram com que Juan Pablo Voivoda desse seu sim, ficasse. E tinha, sim, grandes propostas de clubes. E clubes com um orçamento muito maior que o orçamento do Fortaleza Esporte Clube. Propostas maiores que a do Fortaleza. Mas o Fortaleza fez um bom reajuste salarial, sim. O salário passa de 400 mil para 500 mil reais. A gente pensa que, se a gente for comparar o valor salarial com o aumento, foi pouco. Mas ele passa a ganhar no Fortaleza meio milhão de reais, torcedor tricolor. E ele vai ser muito bem remunerado pelo Fortaleza. Mesmo que seja menor do que outras propostas. Mas isso mostra que ele escolheu o Fortaleza por projeto, por convicção, por ideias. E isso faz com que o presidente Marcelo Paz, o Fortaleza Esporte Clube, o torcedor, todos fiquemos muito felizes. Juan Pablo Voivoda tem 46 anos. Nasceu em 75. Natural de General Baldissera, na Argentina. E já treinou clubes como o Canteira do Neuas, do News Old Boy, o Defensa e Justiça, o Tajeres de Córdoba, o Huracan, o União La Calera. E, por último, o Fortaleza Esporte Clube, a ficha técnica do treinador, que agora pertence ao Fortaleza pelos próximos dois anos. Contrato renovado. Juan Pablo Voivoda permanece no tricolor de aço até o ano de 2024. 2024. É isso, torcedor tricolor. Pode espalhar. Pode divulgar por aí, porque o homem renovou. Tô saindo, mas ao longo do dia tem muito mais informação, tem vídeos, tem notícias aqui no Salto Leão. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E Salto Leão. E vamos encarar todos os jogos como uma libertadora. Uma libertadora. Um, dois, dois, três, quatro. Aliança Consultoria Contábil Abertura e extinção de empresas, planejamento tributário, assessoria na hora de contratar ou demitir seus funcionários Além de agilizar a emissão do seu alvará de funcionamento Um serviço profissional guiado por experts Aquele atendimento chato em que você perde horas tentando falar com alguém Ops, desculpe, estou no horário de almoço É coisa do passado A Aliança Consultoria Contábil te atende pelo WhatsApp 987872000 Para renovar a minha habilitação Fui até a Clinitran localizada na Parangaba Na Clinitran você realiza todos os exames médicos e psicológicos Na Clinitran você tem acompanhamento do início ao fim de todo o processo Então se você vai tirar a sua primeira habilitação Renovar a CNH, alterar categoria ou incluir atividade remunerada Vem para a Clinitran, clínica credenciada pelo Detran A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel Número 88, lojas 50 e 51 No estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba Não esqueça, primeira habilitação Renovação de CNH, alteração de categoria Ou inclusão de atividade remunerada É com a Clinitran Música 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 Música